Por acaso, isso é uma grande ideia! Porquê é que não fazemos um dinossauro com todo o lixo que apanhámos? Boa ideia, mamãe porquinha! Primeiro, temos que organizar o lixo todo em três grupos e colocá-lo em cada caixote de reciclagem. Boa! Reciclar, 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 lata Garrafas Capel Reciclar, 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 capac Garrafas Papel Reciclar, 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 reciclar Vamos reciclar Ah, muito bom.